Olha o tamanho da merda! Puta sal, onde é que o cara foi para... Para a frente dele, o fogo... Antônio Leste, São José dos Pinhais Ali acho que o cara morreu Eu acho que morreu isso antes Aí galera, fica o registro aí Dia 8 de setembro de 2014 Meio dia e 13 Cortou no Leste, São José dos Pinhais, sentido São Paulo Tô tirando o cara lá indo Tchau 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 Tchau